Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu gravei um vídeo esses dias e o YouTube meio que me bloqueou porque eu acho que apareceu o áudio dos vídeos aqui e eu tô refazendo esse vídeo, tá? E aí eu ainda trouxe mais três, três aplicativos e esse aqui que eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos lá, quem não assistiu o primeiro vídeo, eu gravei cinco aplicativos pra vocês assistirem filmes e séries nessa quarentena, né? Que todo mundo reclamando que tá sem... eu tô tirando o áudio, gente, aqui porque eu vou clicar nos aplicativos pra não aparecer propagandas com áudio, não sei, música, alguma coisa, tá? Então eu gravei esses cinco aplicativos pra quem não tem Netflix, quem quer assistir filmes e vídeos em casa, né, nessa quarentena, então vamos lá, bem rapidinho, ó Tem esse Nitro Flix, Pro Flix, Top Flix, o Halo, Halo, sei lá, e o Mega HD Filmes, tá? Então vamos no Nitro aqui, ó, é um dos que eu gosto mais, muito bom, eu gosto muito dele Deixa eu ver se abre porque minha internet faltou energia e voltou, então tá bem complicado Aqui eu tava até tentando assistir um vídeo, ó, aparece muita coisa aqui Tem propaganda? Tem, por quê? Porque são aplicativos gratuitos e vocês sabem que quando é gratuito eles cobram, é... eles... é... tem as propagandas pra poder pagar, né, a pessoa Tá aqui, ó, Muniz, que sou eu, né, então aqui vocês colocam filmes e séries, eu prefiro ficar só vendo séries, porque filme a gente vê, né, até na TV Mas eu assisti o filme também, já assisti Ó, e aqui você procura o que você gosta, o que você quer assistir Ó, o Devon Paridails, que eu nunca terminei E eu pretendo terminar nessa quarentena, eu acho que eu quero assistir todos É, fechar E aí você vai clicar aqui em cima do... no playzinho Vai ver aqui... deixa eu ver se abre, como eu falei pra vocês Tá complicado Gente, esse aqui é o Motorola, tá? Aqui é o... é o 1, né, gente? É o 1 Aí o piloto Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Infelizmente não... Mas assim, acreditem, roda tudo, tá? Esse outro aqui é o Proflix Que também é muito bom, eu gostei bastante dele Deixa eu ver se eu consigo mostrar Infelizmente a minha internet não tá legal Mas tá aqui, ó Ai, que chato essas propagandas, juro pra vocês Acho que é por isso que me bloquearam Porque aparece música aqui Ó, eu tava até vendo esse filminho aqui Ó, tem muita coisa Rei Leão, um monte de coisa Gente, tá tendo uns trovões e relâmpagos aqui, então Se vocês ouvirem Esse aqui, gente, tava dando erro Eu confesso, eu não sei como é que ele tá Eu desinstalei, instalei de novo Ó, nem me registrei Mas você se registra e tenta aí, tá? Vamos ver aqui, ó Tem um Mega HD Filmes Esses todos tem na Play Store, tá? Só ir lá na Play Store que vocês vão... Vão achar Eu não sei se quem tem iPhone, essas coisas... Não sei Sei que aqui no Motorola e no A50 tem Desculpem o meu pano de fundo É plano de fundo aqui Que é um caderno Eu tô no chão Tentando gravar vídeo pra vocês Tô aqui na minha área, ó Tá vendo a área lá? Ah, é comunicação com o servidor Tá Tendo Que a minha internet não... Gente, é 50 MB essa porcaria Mas eu não sei, não Vai dar 10 horas de vídeo e não abre nenhum Deixa eu ir pro outro aqui Esse aqui também é muito bom Eu gosto bastante Ó, esse aqui já abriu mais rápido Ó, aqui embaixo tem, ó As categorias e tal E aqui, ó Fica os filmes, tá? Filmes e séries Então, vocês abram, procurem A minha intenção aqui, gente Não é mostrar cada um por um É vocês estão vendo aqui, ó O nome deles Então vai lá na Play Store Baixa Olha Dá pra assistir Assiste Não gostou? Desinstala Instala outro E vai instalando Quando chegar naquele que você gosta Fica com ele Aqui são 5 opções Mas eu não tô dizendo pra você baixar os 5 Aqui eu baixo Porque eu fico testando aplicativos Mas vocês não precisam Baixar 5 aplicativos, ó E eu ainda tenho esses 3 aqui Que eu vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu trocar só de... De local Que eles embaixo aqui Fica melhor pra mostrar pra vocês Então no final Eu vou mostrar aqui cada um E a minha bateria vai já descarregar Mas vai dar tempo E esse aqui É o outro Então vamos lá Afasta Afasta Ó, gente Tem TV séries Séries Netflix E Play Filmes Então São mais 3 aplicativos Então tem 5 6, 7, 8 aplicativos Pra vocês verem Vamos aqui Vamos ver se a gente Se carrega aqui Alguma coisa Porque o negócio Tá difícil Ó Ó Ó, o suporte aqui Na caneca, gente Pra ver se aguenta Aqui Ó Séries Continuo Deixa eu sair daqui No thank you Ó Séries Ó Então aqui embaixo Fica aí Séries Você vai escolher aqui Um E aí você só clica em cima E já vai aparecer E tem muita propaganda Muita, muita, muita O vídeo tá Indisponível Por que que tá indisponível Vamos ver isso Ai, gente Nossa O chato é só isso Porque Ele Ó Você vai escolher Legendado, HD, dublado Então escolhe dublado, né Pra vocês verem Que eu acho que é bem melhor Certo E tem o Play Filme Eu tô em qual Eu não sei mais Nem qual eu tô É Aqui também Minha internet Falha de conexão Tudo bem Vamos ver esse aqui Ó Aqui abriu mais rápido Tá aqui aí Séries, ó E aí você vai Só passando E vai vendo Deixa eu ver um aqui Eu preciso terminar Lúcifer Eu preciso começar La Casa de Papel Tem muita coisa Que eu tenho que assistir Ainda E eu não assisti Deixa eu tirar aqui Apropar O primeiro vídeo Eu vou excluir Já excluí, né Quando eu terminar aqui Já vou postar esse Então Vou ficar só com esse vídeo Aqui Vocês baixem Desses aplicativos Vocês baixem O que vocês Gostarem mais O que for melhor Pra vocês Ai Essa mulher chata Tá aparecendo Ó Ó Gente Eu não vou botar o áudio Porque Vocês podem me bloquear Novamente Mas é muito bom E aparece Netflix Aqui, ó Então, ó São esses três Aqui Baixem E vejam Qual é o melhor E esse TV Time Aqui É Pra vocês Saberem O que você tá assistindo Onde você parou O que que O que que é melhor Pra você Quantas vezes Vocês assistem Ó Tem quatro dias E quatro horas Os episódios Eu achei bem legal Então Vocês baixem Pra vocês Saberem Onde vocês pararam Tá Então é isso Gente Tem tudo isso Aqui Pra vocês Darem uma olhadinha Não tá fazendo Nada Quarentena Vai assistir vídeo Vai aproveitar Pra ver É Filmes e séries Então São esses aqui Ó Espero que Para o vídeo Um pouquinho, né Copia o nome Vai lá na Play Store Baixa E testa São cinco Seis, sete São oito Nove Com TV Time Mas o que vale São esses aqui Vê o que é melhor Pra vocês Se vocês gostaram Se vocês baixarem Deixa nos comentários Aí E Manda pra aquele amigo Aquela amiga Que não tem Netflix E quer assistir Alguma coisa Nessa quarentena Beijo grande Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Tá Beijo grande E Deixa like, né E compartilha o vídeo Aí com os amigos Tá Beijo, gente Tchau 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 Tchau